Olá, queridos alunos! Estamos aqui de novo para mais uma aula nessa segunda-feira, onde queremos estudar a Palavra de Deus já nesse finalzinho de janeiro de 2023, com o coração pegando fogo, para estudarmos o final do livro de Lucas. Nós já estamos hoje no capítulo 20, capítulo 20 de Lucas, e eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje, nesta segunda-feira, 30 de janeiro, e eu já quero que você pegue papel, caneta, quero que você se prepare, quero também que você envie, divulgue esta live para que as pessoas possam receber e possam também ser tocadas e abençoadas pela Palavra de Deus aqui hoje. Faça isso aí correndo, divulga para a gente, né? E se prepare aí para você também anotar, se puder, aquilo que estamos falando. Lembrando que amanhã às 19 horas temos aula também, e na quarta-feira também temos aula, contudo, entretanto, as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu canal do YouTube, e eu te peço que você se torne membro do meu canal de pressa, para você não perder esse conteúdo maravilindo. Então vamos lá para Lucas capítulo 1, capítulo 20, desculpa, verso 1. Lucas capítulo 20, verso 1, diz assim a Bíblia Sagrada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, achegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos. Qual era a grande função de Jesus na Terra? O ensino. Jesus ensinou mais do que qualquer outra coisa. Jesus ensinava. Jesus ensinou mais do que expulsou demônio. Jesus ensinou mais do que curou. Jesus ensinou mais até do que pregou. Porque ensinar é uma coisa, gente. Pregar é outra. Pregar é você trazer ali uma palavra expositiva. Agora, o ensino é esmiuçar. E a gente vê aqui Jesus fazendo o quê? Jesus estava ensinando. E aí três grupos cercam Jesus. Primeiro, cerca Jesus os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Em outras palavras, a cúpula da religiosidade que estava ali para confrontar o Filho de Deus. E eles vieram com a seguinte pergunta. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? O que eles estavam dizendo é o seguinte. Se nós somos as autoridades religiosas e nós não te demos autoridade nenhuma, com que autoridade você está ensinando o povo? Por que você está aí falando as coisas que você está falando? Quem você pensa que você é para poder estar abrindo a boca aqui no templo e falando com as pessoas as coisas que você está falando? E aí, Jesus faz o que ele sabe fazer bem. Que é responder pergunta com pergunta. Gente, na vida, uma das grandes capacidades do ser humano é exatamente responder perguntas. Saber fazer as perguntas certas é o principal. E Jesus então vira para eles e fala assim. Ele respondeu. Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte. Vamos fazer uma troca? Vocês querem uma resposta minha? Eu também vou querer uma resposta de vocês. E aí, a pergunta de Jesus era sobre João. Em outras palavras, o ministério de João era válido? O que João fez foi de Deus? João era um homem de Deus? E o que ele fazia era de Deus? Era essa pergunta que Jesus estava fazendo. Verso 5. Eles discutiam entre si, dizendo. Se dissermos que é do céu, ele perguntará. Então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Porque estão convencidos de que João era um profeta. Então, eles fizeram um bolinho, um grupinho. E eles falaram. Cara, se a gente falar que João era de Deus, Jesus vai falar. Então, por que vocês não foram batizados por ele? E se nós falarmos que ele não era de Deus, a multidão vai jogar... Porque isso tudo, gente, foi diante da multidão. Esse diálogo aqui, como Jesus estava ensinando, a multidão foi um sermão interrompido. Então, a multidão ficou vendo os líderes religiosos e Jesus discutindo. Se aqueles caras falassem que João não era de Deus, eles seriam apedrejados. porque muitos ali tinham sido batizados por João. Por isso, eles responderam, verso 7, não sabemos de onde era o batismo de João. Em outras palavras, não sabemos se João era um cara de Deus ou não. Não temos essa resposta para vocês, Jesus. Disse então Jesus, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Em outras palavras, vocês não me dão resposta, eu também não vou dar resposta para vocês. O que a gente vê? Que lição que a gente tira dessa história? Só se justifique para pessoas que importam. Não dê suas motivações, suas explicações para a gente que só quer fazer comentário na sua postagem. Deixa para lá. Dê suas explicações só para aquele grupo íntimo que anda com você, que te ama, autoridades espirituais sobre a sua vida, seu pai, sua mãe, marido, esposa. O resto, deixa eu falar sozinho. Verso 9. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou o outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora também de mãos vazias. Verso 12. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha diz, O que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe eles o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo, Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outro. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Deixa eu parar aqui. Jesus conta a história de um cara que ele fez uma coisa que é comum, que é arrendar a terra. Ó, eu te dou minha terra, vocês plantam nela, mas a gente divide a colheita. Metade do valor fica pra vocês, metade pra mim. Só que toda vez que ele ia cobrar a parte dele, os lavradores batiam nos cobradores, humilhavam. E a gente entende que essa passagem aqui, a vinha aqui, é o próprio Israel. Israel, Deus sempre mandou profetas pra alertar Israel. sempre mandou homens e mulheres pra abrir os olhos do povo de Israel. Mas o que o povo fazia com os profetas? Matava, batia, humilhava, espancava. E aí, por fim, o que Deus, que é o dono da vinha, fez? Mandou o próprio filho dele pra poder ver se resgatava Israel. O que é que eles fizeram com ele? O mataram. É verdade que enquanto Jesus está contando isso aqui, ele ainda não tinha sido morto. Mas ele já estava contando aquilo que aconteceria com ele no futuro. E aí Jesus termina a história dizendo, o que ele fará? Matará aqueles homens e entregará a vinha pra outros que darão os seus frutos. Não é isso? Jesus, verso 17, olhou fixamente pra eles e perguntou, então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aí olha bem, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Por quê? Porque perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Jesus estava falando dos próprios líderes religiosos da época, que não somente haviam matado todos os profetas e torturados e apedrejados e humilhados os homens de Deus que haviam vindo no passado. Israel havia feito isso. Como agora estavam querendo matar o próprio filho de Deus. E como Jesus falou aqui, fizeram exatamente isso. Mas Jesus falou que a pedra que Israel rejeitou, ela se tornou a pedra principal. Ou seja, apesar de Jesus iria enfrentar a morte, ele continuaria sendo aquele que é o Messias escolhido e através da sua morte ele resgataria todo mundo. Qual foi o único motivo pelo qual os sacerdotes e os fariseus não mataram Jesus e não prenderam Jesus naquele exato momento? Porque havia uma multidão e a multidão amava Jesus. Jesus havia operado muitos milagres na vida da multidão. Então eles simplesmente deixaram Jesus pra lá porque mais uma vez o texto diz que eles tinham medo da multidão. Verso 20 Pondo-se a vigiá-lo eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. O que os fariseus fizeram? Já que estava difícil de matar Jesus porque a multidão estava sempre com ele eles começaram a mandar espiões pra vigiar Jesus pra pegar Jesus em alguma palavra que ele falasse mal falada e assim pudesse entregá-los às autoridades romanas e matá-lo. Assim os espiões lhe perguntaram verso 21 Mestre sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade mas ensinas o caminho de Deus conforme é verdade. é certo pagar imposto a César ou não? Olha a pegadinha aí gente é certo pagar primeiro chegam com um elogio mestre você é um cara de Deus tudo que você fala é de Deus tome cuidado com aqueles que chegam elogiando viu? Tome muito cuidado chegaram e perguntaram é certo pagar o tributo a César se ele dissesse não pronto aí ó temos aqui um cara que está pregando rebelião contra o imperador romano vamos levá-lo para as autoridades romanas e ele será morto esse era o plano essa era a tentativa dos fariseus mas olha o que Jesus respondeu verso 23 ele percebeu a astúcia deles o texto diz que Jesus percebeu a astúcia deles e lhes disse mostre-me um denário o denário gente era a moeda que correspondia ao trabalho a um dia de trabalho era o salário de um dia de trabalho né aí Jesus perguntou de quem é essa imagem e a inscrição que há nela Jesus pegou a moeda e falou de quem que é essa inscrição aqui de quem que é essa cara que está aqui de César responderam eles ele lhes disse portanto deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus essa é uma das respostas mais chocantes de Jesus porque o assunto aqui gente é dinheiro e quando Jesus disse dai a César o que é de César Jesus está dizendo pague seus impostos ele está dizendo isso e quando ele diz dai a Deus o que é de Deus tem muita gente que acha que Jesus está mandando nós darmos orações a Deus darmos beijos cantarmos hinos para Deus não sabe o que Jesus estava dizendo dê o dízimo dê a oferta dê o sustento do templo você vai dar o dinheiro que é de Deus para Deus e você vai dar o dinheiro que é de impostos para César essa é a resposta que Jesus está dando aqui viu crente que não gosta de dar dízimo viu você que recebe uma mesada aí uma cadeirada alguma coisa você recebe e você não tira dez por cento e não leva na casa de Deus Jesus está dizendo aqui que é para a gente dar a César no que é de César ou seja o crente tem que pagar impostos e a Deus o que é de Deus agora olha a conclusão do episódio que é a mesma conclusão das duas outras histórias que nós já acabamos de ler aqui de Lucas capítulo 20 verso 26 não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo admirados com a sua resposta ficaram em silêncio então tanto quando questionaram a identidade a autoridade de Jesus aqui no verso 8 tanto quando os fariseus perguntaram Jesus contou a parábola dos lavradores também eles os fariseus saíram emudecidos e agora mais uma vez eles tentam pegar Jesus e mais uma vez eles não conseguem pegar Jesus em nada verso 27 alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão mestre disseram eles Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão havia sete irmãos o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos então gente só abrindo parênteses aqui essa era a lei de Moisés se tivesse ali cinco irmãos o primeiro casou e morreu sem deixar filho o segundo irmão ou seja o segundo mais velho deveria engravidar a sua cunhada para que o filho fosse da herança do irmão mais velho que morreu essa era a lei de Moisés aí os saduceus vieram com a historinha havia um homem haviam sete irmãos o primeiro casou e morreu sem deixar filho verso 30 o segundo e o terceiro e depois também os outros casaram com ela e morreram sete sucessivamente sem deixar filho finalmente morreu também a mulher na ressurreição de quem ela será esposa visto que os sete foram casados com ela o que nós temos aqui gente o quarto episódio em um capítulo apenas de fariseus religiosos e saduceus tentando pegar Jesus em alguma coisa que ele falasse quarto episódio quarto ou seja já que os saduceus não acreditavam na ressurreição como que eles como que Jesus explicaria essa história se não existe ressurreição verso 34 Jesus respondeu os filhos desta era casam-se e são dados em casamento em outras palavras aqui nesse mundo as pessoas se casam elas né elas contraem matrimônio elas se casam umas com as outras mas os que forem considerados dignos de tomar posse na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento gente deixa eu dar uma notícia pra vocês aqui sobre casamento não há casamento no céu não há ninguém vai apaixonar por ninguém ninguém vai interessar por ninguém né verso 36 e não podem mais morrer pois são como os anjos são filhos de Deus visto que são filhos da ressurreição em outras palavras Jesus está dizendo os que forem pro céu os que ressuscitarem os que viverem com Deus lá na eternidade eles não vão ter desejo sexual eles não vão ter desejo de se casar não vai ter isso ou seja Jesus já começa corrigindo um erro teológico deles ninguém vai casar com ninguém no céu não existe isso não existe isso verso 37 agora Jesus vai corrigir o segundo erro teológico deles que é mostrar a ressurreição verso 37 e que os mortos ressuscitam já Moisés mostrou no relato da Sarsa quando ao Senhor ele chama de Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó ele não é Deus de mortos mas de vivos pois para ele todos vivem sabe o que Jesus estava dizendo? se Deus se chama Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó vocês acham que Abraão e Isaac e Jacó estão mortos? eles estão vivos muito vivos com Deus então Jesus vai lá e com uma resposta ele corrige os dois erros teológicos dos saduceus primeiro ninguém vai casar no céu segundo a ressurreição existe e os que forem viver com Deus ressuscitarão aí verso 39 acontece pela quarta vez a mesma olha o que diz o verso 39 alguns dos mestres da lei disseram respondeste bem mestre e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas porque ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas porque só aqui em 40 versículos nós vemos os religiosos passando vergonha quatro vezes com quatro perguntas que eles fizeram para Jesus e Jesus dando a resposta certa o tempo todo e sempre diante da multidão porque ao mesmo tempo que Jesus estava corrigindo os religiosos ele estava ensinando a multidão principalmente os seus discípulos verso 41 então Jesus lhes perguntou como dizem que o Cristo é filho de Davi o próprio Davi afirma no livro de Salmos o senhor disse ao meu senhor senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés portanto Davi o chama senhor então como é que ele pode ser seu filho o que Jesus fez aqui agora ao invés dele receber pergunta dos fariseus ele é que faz a pergunta e ele manda uma pergunta como é que Davi chama o Messias de senhor se o Messias tem o nome de filho de Davi como é que é isso como é que um é filho do outro sendo que o outro chama o outro de senhor ele fez essa pergunta para eles verso 45 estando todo o povo a ouvi-lo Jesus disse aos seus discípulos cuidado com os mestres da lei eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações das praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações esses homens serão punidos com maior rigor o que Jesus faz no final desse capítulo ele coloca os líderes religiosos como os verdadeiros culpados de todo o mal que eles estão tentando acusar o próprio Jesus Jesus mostra para eles eles são hipócritas eles gostam de aparecer eles gostam de ter os primeiros lugares na igreja e nos banquetes eles devoram as casas das viúvas se aproveitam das senhoras eles disfarçam tudo fazendo longas orações aí Jesus diz esses serão os que mais serão punidos sabe gente uma coisa que me preocupa muito é a gente não viver uma vida de uma mera religiosidade é a gente viver um cristianismo real nós vimos aqui nesse capítulo quatro passagens quatro vezes onde Jesus bate de frente com os religiosos e o problema principal deles era eles acusavam Jesus daquilo que eles mesmos eram né que eu e você possamos ser pessoas reais que eu e você possamos ser pessoas que reconhecem o nosso pecado se arrepende e que vive uma vida para glorificar a Deus por que porque senão essa última frase aqui do capítulo vai servir para mim e para você olha o que diz aqui esses homens serão punidos com maior rigor sabe quem vai ser punido com maior rigor aqueles que se passam por religiosos mas no final das contas são piores do que os pecadores nós gente de igreja temos que tomar cuidado pai eu abençoo cada vida que assistiu essa aula hoje esse estudo de lucas capítulo 20 pai eu te peço em nome de jesus não deixa vivemos uma vida de fachada de religiosidade não deixa sermos pessoas que encontra nos outros os defeitos que na verdade só existem em nós ajuda-nos a vivemos uma vida real uma vida de verdadeiros seguidores de jesus eu abençoo cada pessoa que me assiste hoje nesta segunda feira 30 de janeiro declaro sobre cada vida o poder da ressurreição em nome de jesus vocês gostaram do vídeo de hoje gostaram da aula de hoje eu espero que tenha gostado dessa live se gostaram deixa aqui embaixo agora pra mim o seu comentário porque pra mim é muito importante saber o quanto isso tem impactado e tocado sua vida quero te lembrar que amanhã 19 horas tem aula já põe o celular aí pra despertar quero te lembrar que nós voltamos com o confessionário todo dia 19 e 30 então você sai da aula aqui e já corre pro confessionário com a gente 18 e 30 confessionário é tanto no instagram quanto no youtube e quarta-feira 19 horas temos aula também mas aí é só pra membros exclusivos do canal torne-se hoje membro do meu canal do youtube pra você ter acesso a esse conteúdo exclusivo quero também te convidar a passar na loja do lucinho a nossa loja online e adquirir livros fantásticos como esse aqui em defesa do sexo incrível um dos melhor livros que eu já li sobre sexo esse livro aqui muito maravilhoso esse livro tem esse livro Deus me chamou e agora sobre como descobrir seu chamado e cumpri-lo o propósito da família do pastor Luciano Subirá melhor livro que eu já li sobre família os atributos de Deus que é uma viagem ao coração de Deus pra conhecer quem Deus é não tenho fé suficiente para ser ateu você precisa ler esse livro aqui é extraordinário e por último temperamentos transformados como teve seu temperamento transformado como descobrir os tipos diferentes de temperamento esses livros todos aqui estão na loja do lucinho ponto com ponto br lá também tem muitas camisetas muitos mais de 30 tipos de bíblias tem agenda tem caneca tem pulseirinhas e nas compras acima de 170 reais o frete é grátis pra todo o Brasil por último quero te convidar a ir conosco com a minha família numa caravana pra Israel todo ano a gente faz duas viagens pra Israel tá chegando agora dia 21 de março pra Egito e Israel ainda temos pouquíssimas vagas menos de 10 mas ainda dá tempo temos uma outra esse ano em setembro onde iremos para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel também em 2024 temos duas viagens já né uma em março de 2024 pra Dubai e Israel e outubro de 2024 vamos regressar novamente então acesse hoje o site viagemconocinho.com.br veja lá o roteiro que você gosta mais veja as condições de pagamento estamos dividindo em mais de 20 vezes muitas dessas caravanas e aí você já faz a sua inscrição e vem conosco pra melhor viagem da sua vida te vejo amanhã aqui na aula Deus te abençoe seja louco por Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe